Exatamente isso, Lisael Pereira, Lisael de Conquista, é o senhor? Vai lá Lisael, o senhor tem cinco minutos aí. Não, para com isso, começa a falar na negocia, mas rapaz tá muito... O pastor, o senhor tá ignorante, pastor, não, vamos negociar estranho. Boa tarde, na paz do senhor pra todos vocês. Eu tô falando aqui que cinco minutos eu voltaria pra trás, é porque se nós for conversar aqui a respeito de leite, que nós vem tratar assunto de leite, é o que nós sabemos fazer, o que eu aprendi, Deus de criança, foi mexer com leite. E todo tirador de leite que aprendeu Deus de criança, ele já tem os dedos tortos, tanto pegado em peito de vaca. É fácil você conhecer produtor de leite. O produtor de leite nem dormir dorme, tá? Tô falando aqui com toda sinceridade. Eu cheguei no Mato Grosso em 1990, então nós chegamos no São Domingo, nós vamos entregar três litros de leite. Hoje, nossa família, nós somos mais de dez que entregam leite, então, tô no município de Vila Bela. E o que que acontece? Tira leite. Você vai desgastando fisicamente, a sua família vai se acabando e os seus filhos passam a tomar nojo de curral. Porque todo final de mês, você recebe o seu pagamento do leite, que você vai ver, os boletos é bem maior do que você recebeu. Então, essa é a crise. Nós vamos continuar entregando leite ou vamos parar? É parar. Agora, uma coisa é o seguinte, o que nós aprendemos na vida foi isso. Vai fazer o que mais, então? É morrer tirando leite. É agora aprender a fazer. Eu tenho uma filha fazendo faculdade, tem meu filho com 12 anos ali. Eu fiz a questão de trazer ele pra ele ver. Falei, desenvolve a sua mente e não ser tirador de leite igual o seu pai. Vai ter uma vida sofrida. Tô colocando na cabeça dele pra ele estudar e fazer direito. Falei, você tem que trabalhar em órgão público do Estado. Onde todo mundo vai te ver, vocês vão ter valor. Porque o produtor de leite, tá aqui os deputados, o produtor. É poucos que têm valor. Vocês sabem quando que é que nós temos valor? É quando um vereador vai na sua casa pedir voto, um prefeito. Que lá pega um deputado, que fala, aí vem um deputado falando de tal, vamos lá representar. Vai por amizade representar. Aí agora tá aqui, eu conheço São Domingo de palmo a palmo. Vocês podem perguntar de Jauru, até na entrada de Lacerda, eu conheço de palmo a palmo. 24 anos morando ali, roçando pasto, desgotando o brejo de enxadão. Essa foi a minha vida, Deus de criança criado no São Domingo. Aí eu vou entregar leite agora. Meu leite eu recebia no município de Vila Bela a R$ 4,20. Quando foi agora, meu leite veio a R$ 1,65. Eu tive uma perca de R$ 2,55 por litro de leite. Agora vamos lá. O salário do prefeito diminuiu? Do vereador diminuiu? Dos deputados que estavam com todo respeito e carinho a vocês, diminuíram o salário de vocês? Então por que que o Norte diminui? Olha cá, por gentileza. Quando eu vendo um bezerro, quando eu vendo um bezerro, é R$ 4,60 que eu pago o boleto do bezerro. Pra mim cortar o GTA. Não teve baixa. E quem recarda com isso aí? É o Estado. Quem é que põe eles a andar de carro, bão, camisa, boita da família? Somos nós. É tirado do nosso bolso. Agora nós continuamos nesta vida se nós quiser. Portanto aqui todos os pais que é produtor, eu aconselho vocês. Incentivo os vossos filhos a estudar e ter uma profissão melhor. Isso eu falo com todo respeito e temor. Eu tenho um casal de filho. Tem umas 100 vacas leiteiras, tudo tirado da minha mão, escalejado, tirado na foice. Eu uso num grupo lá do Joel Pereira, que eu falo muito de foice, que eu aprendi que é trabalho de foice e inchadão. Aí eles ficam brincando comigo, na época a foice era foice e zezinho. Então todo produtor tem que conhecer de foice, inchada, machado e inchadão. Produtor tem que conhecer. Vai na casa do produtor, não tem um machado, não tem um inchadão, que produtor você é? Não deu certo com o leite? Vamos mudar a profissão. Vamos engordar boi? Que jeito, produtor de leite não tem capim? Não é que é engordar boi. Mas tem como mudar, tem como mudar, gente. Vamos mudar que jeito? Vamos todo mundo então parar. Quantos tempos? 30, 60, 90 dias. Sabe o que aconteceu? Eu compro muito o Joel Pereira que está aqui, eu compro muito deles. Todas as vezes que eu vou comprar com eles, nós temos uma briga entre companheirismo, companheirismo, que eu quero desconto. Aí o Ricardo, é, pastor, não dá. Eu faço, não dá por quê? O meu leite está dando, eu tenho que dar para você também. Mas vocês sabem por que eu faço isso? Eu ouvi que eu tenho que ter brilho na cara. Eu tenho medo. Escuta aqui, um homem sem nome não é nada. Aí nós é um... Nós é produtor de leite, nós não tem nome. Vocês querem ver? Eu não mando no que eu tenho. Eu não mando no que eu tenho aí. O que eu tenho então? Se eu não mando no que eu tenho, eu não tenho valor. Eu perdi meu nome. E agora está aqui o deputado aqui, Valmir Moreto. Meus parabéns. Hoje eu quero dizer que, abertamente, está ali o mano da área, a gente conhece Deus de moleque, de menino. E ele pediu, vota para ele. Aí eu liguei para o Gerardo Ramos, você conhece? Muito você conhece. Liguei para o Gerardo Ramos, mas Gerardo está apoiando quem? Aí ele falou da sua pessoa, dela ali, da Janaína Riva. Aí eu falei, como eu estou no Museu da Vila Bela, eu vou então apoiar o menino, porque eu não tenho nem uma pessoa para me apoiar. Eu falei, eu vou votar para ele. Aí essas emendas que estão indo para o município, só que tem que hoje ele estar sentado aqui, é por causa do meu voto, do seu voto. Hoje eu estou aqui defendendo nós, é por causa do nosso voto. Tem como ajudar vocês? Tem, sim. Nós saímos de lá, eu levantei, foi três horas da manhã, tirei 150 litros de leite, convidei mais outro rapaz para ajudar o rapaz terminar de tirar o leite. Aí eles ligaram para ir na estrada, que acabaram 8h25, falei, beleza. Eu vou retornar para a minha casa, não sei a hora que eu chego, eu chego seis horas da manhã na minha casa, dá 500 e poucos quilômetros, eu já vou direto para o curral, eu nem dormir eu durmo. Eu tenho pasto para roçar, eu tenho silage para fazer, vaca para cuidar, pasto para roçar é o produtor de leite. Agora, se o produtor de leite ficar dormindo, largar está como seu pasto, suas vacas a bordo de carrapato, e o seu lucro, onde está o seu lucro? Agora eu quero agradecer todo o sexo da sua casa, de manhã cedo, e venho ter que apoiar esses dois homens aqui. Isso aqui é apoio para eles. A outra reunião que nós tivemos, eu usava o Gilberto lá, mas falou da sua pessoa, você não estava? Então nós estamos aqui apoiando vocês. Mas aqui eu vi escrito ali, a frente parlamentar de apoio do produtor de leite. Eu estou contando que vocês estão nos apoiando. E com esse apoio, eu quero agora garantir a certeza da melhora. Porque eu andar 500 quilômetros, não ter certeza de melhora, eu vou desanimar também. O meu filho fala direto em pai, vamos vender essas vacas, e vamos pôr a vaca branca? Ele é apaixonado por cavalo. Eu falo, meu filho, isso aqui é coisa que eu venho há mais de 33 anos, lutando para a terra. Falei, aqui está a filha da maiada, a filha da mansinha, a filha da menina, a filha da Juscelia, tudo tem nome. Vaca minha, eu chamo pelo nome. Se eu gritar maiada, o bezerro berra vaca, quer dizer, eu domino a minha criação. Eu tenho amor por aquilo que eu faço. É por isso que eu estou aqui hoje, tá? Eu estou aqui hoje apoiando cada um de vocês que é produtor de leite. Sempre eu falo com o Joel Pedro, eu falo assim, Joel, você é uma pessoa que tem moral na cidade de Vila Bela. Você tem que apoiar nós, é um homem de idade, você tem que apoiar isso. E ele dá bom conselho, você tem que apoiar nós, ele dá nós. Aí você vai vendo a democracia que tem quando você faz o investimento para comprar trator, comprar ciladeira. O município de Vila Bela recebeu alguma ciladeira. Aí eu pedindo um particular para o senhor, pode dar mais um minuto. Pode falar no pastor, pode falar no microfone. Fala no microfone, senão não grava. O que eu quero dizer para vocês, se for ajudar nós, ajuda nós com coisa boa que tem qualidade. liberdade, tá? Deixa o nome de vocês no maquinário. Tá? Deixa lá o nome de vocês no maquinário que depois, na hora de ver, isso aqui foi o fulano que nos ajudou, o fulano que nos deu. Tive com... Conclui a fala aí, pastor Bicadoratio. Então calma aí, eu termino por aqui. Eu agradeço a todos vocês, que Deus abençoe vocês, tá? Um abraço, produtor de leite, eu amo a profissão que eu faço, sou evangélico, Deus de besta de nascimento, saí do Espírito Santo com nove anos de idade, tá? Eu tenho 33 anos de Mato Grosso, 24 anos de São Domingo, e vou para nove anos de Vila Bela. Eu amo o município de Vila Bela, tenho homem trabalhador, homem lutador, e eu valorizo as pessoas que têm coragem de levantar cedo, tá? Você tem o meu abraço e o meu valor, continua nessa força. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se eu errei, vocês me desculpem, Luciano, um abraço, tá? Eu amo o meu amor, 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 Tchau, tchau.